Existe o conceito de imunidade comunitária, que é muito importante para que todos entendam a importância de que uma campanha de vacinação seja extremamente abrangente. Esse conceito foi desenvolvido a partir de estudos de campanhas públicas de vacinação e passou-se a se entender que quando uma fração grande da população é vacinada você protege inclusive aqueles que por alguma razão não foram vacinados ou são imunodeficientes. E normalmente a porcentagem de pessoas, para criar essa imunidade comunitária, a porcentagem de pessoas que têm que ser vacinadas é alta, ou seja, de 80% a 95%. No caso das doenças mais contagiosas, como é o caso do sarampo, a proporção da população que tem que ser vacinada é 95%. Então, quando você leva o seu filho para a vacinação, você está não só protegendo a ele, mas também ajudando a proteger a comunidade de uma maneira geral. Por que a imunidade comunitária funciona? Porque ao proteger uma grande proporção da população, o nível de transmissão e as doses de infecção diminuem na população, fazendo com que menos pessoas são expostas e quando são expostas a dose é menor e a vacina é mais eficaz. Portanto, não esqueça, leve seu filho para vacinar na campanha de sarampo e poliomielite.